Então vamos agora para Espaço Laser, market cap de 4,9 bilhões, uma empresa de quase 20 anos e maior empresa de depilação laser do Brasil em termos de faturamento, número de lojas e clientes atendidos em atuação há 16 anos e presente em todos os estados brasileiros. Então é gigante do Brasil, eu nem fazia ideia disso, mas é interessante ver uma empresa desse setor abrindo capital e a maior do setor e quase praticamente a mais antiga e presente em todos os estados é algo fenomenal. Então já fez IPO no novo mercado, 100% de tag along, um free float de quase 50%, muito bom. E a gente vê aí os majoritários com participações bem pequenas na empresa, não tem nenhum controlador. A cotação, sai dos 18 já, está mais ou menos na mesma cotação do IPO, nada normal. Não tem tantos negócios ainda para a gente analisar, mas está quase 10 mil negócios por dia, 8 mil. E aí vem aquele problema do IPO, que eu sempre falo, só tem 3 anos aqui para a gente analisar, mas quando a gente só tem 3 anos para analisar e ver esses números pulando assim, praticamente dobrando a receita todo ano, em 3 anos, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, fica difícil analisar. E como não tem dados históricos, não tem fatos relevantes, fica difícil de saber. Talvez só entrando em contato com o RI mesmo, mas o que a gente tem aqui, até o momento, é uma empresa com margem na casa dos 10%, 11%, que não gera caixa, que está aumentando a dívida, já deu dois prejuízos nos dois trimestres de 2020, obviamente por causa da pandemia. Se é uma empresa que trabalha com lojas de varejo, e é claro que a pandemia afetou, teve que fechar as lojas no primeiro trimestre, segundo trimestre, e agora que vai voltando. Mas nesse trimestre, pelo menos, aparentemente começou a dar uma segurada na geração de caixa, e aí, pelo menos, segurou um pouco. A dívida que está aumentando bastante, já saiu aqui do 16 milhões em 2017 para 500 milhões em 2020, então, provavelmente, ela fez isso para poder se capitalizar, para passar a crise bem. Você vê aí que o caixa está sendo um pouco queimado, faz parte. Mas, no geral, não são números que me chamaram muita atenção. O que me chamou mais atenção foi o crescimento dela, em relação ao passado, mas, porra, dobrando a receita 3 anos seguidos, não tem como analisar. Como é que eu vou analisar isso? É muito chute aqui, difícil de analisar. Não dá para ter o histórico. Termo de remuneração dos administradores, é meio altinha, comparado ao lucro, mas, tranquilo assim, historicamente falando, da receita aí, já está diminuindo. Então, vamos analisar aqui, tentar entender melhor o case dela. Então, aqui, espaço laser, depilação, aqui está uma fotinho de uma loja. Essa aqui é a Definite, outra marca da empresa, que atua na Argentina. Aqui, focada 100% em harmonização facial, essas questões aí de laser, cuidado da aparência, da harmonia, aqui é uma fotinho da empresa. E aqui, bem legal. Quem somos? A maior empresa de depilação do Brasil em termos de faturamento, número de lojas e clientes atendidos. Em atuação de 16 anos, modelo de negócio baseada na satisfação, blá, 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 que permite rápida expansão. Então, é, obviamente, abrir uma loja dessa aqui não deve ser tão, assim, também difícil, né? É, pô, você contrata um espaço ali, que tem uma sala fechada, você já consegue começar a atender e gerar dinheiro, né? Não é algo extremamente complexo e tal, né? Que você tem que pensar muito, não. É um sofazinho aqui na entrada, uma recepção e uma sala de atendimento. Acabou, né? E o aparelho lá para poder fazer o atendimento. Tirando isso, não tem muitos custos. Durante a nossa trajetória, conquistamos a base sólida de 3,8 milhões de clientes. Marca top of mind no setor de depilação alheia, isso é importante. Porque também tem concorrência, né? Buscamos oferecer a todas as classes sociais, bem-estar gerando a depilação alheia, proporcionando comodidade, blá, blá, blá. Flexibilidade. Assim acreditamos pioneiros disruptivos na recente evolução do mercado de depilação, ocasionando gradual substituição dos métodos convencionais de depilação, como cera e lâmina de barbear, pela tecnologia alheia. É interessante esse setor, eu acho que tem muito a crescer. Essas aqui são as marcas, Estúdio Face, Rejuvenescimento, eita ferro. Espaço Alheia e Definite, que é a marca fora do Brasil. Em 30 de setembro de 2020, contávamos com 554 lojas próprias e franquias, então atua das duas frentes. Depilação Alheia no Brasil, 6 lojas de depilação Alheia na Argentina, através da marca Definite e 10 lojas da Estúdio Face. Marca de Serviço de Estética Facial. Então, muito interessante. Aqui um pouquinho de história, começou lá atrás. Tiveram o objetivo de democratizar a depilação Alheia. Em 2014, a companhia já somava 30 clínicas. Iniciou sua expansão nacional. Então, a gente vê que em 10 anos ela só cresceu 30 lojas. Em 2015, foi quando ela começou a megalomaníaca, fazendo essa parceria com a Xuxa aqui, a rede de franquias SMZTO, e Xuxa Meneghel, iniciando as operações de franquias. Tanto que o videozinho do IPO aqui da Espaço Laser, na B3, que eles sempre fazem, falando um pouquinho da história e tal, explicando como é que funciona, é narrado pela Xuxa. Então, esse videozinho institucional foi narrado por ela. E a companhia vendeu 120 unidades de franquias de espaço Laser, ampliando desta forma a base de lojas em mais de 4 vezes. Então, saiu de 30 para 120, só vendendo a franquia para outras pessoas. Tornando uma referência no mercado de franquias. Em 2016, recebeu um aporte da LK Tertom, gestora de investimentos, especialista em desenvolvimento de empresas de varejo e bens de consumo. Aí já gerou mais know-how para o negócio. Com recursos dela, a companhia pôde reforçar sua estrutura corporativa e iniciar um novo ciclo de expansão, incluindo a aquisição do controle de grupos de franquias que se destacaram como os melhores operadores. Isso é interessante, né? Ele vendeu aqui em 2016, 2015, para outros franqueados, e aí os melhores ele foi lá e comprou e botou para dentro da empresa. Internacionalizando o resultado dessas operações, gerando valor para a companhia. Legal, né? Nesse ano, a companhia também inaugurou sua primeira unidade Studio Face, 2017. Aí, em 2018, também inaugurou essa Definite, na Argentina. E também desenvolveu o espaço Laser, uma arquitetura de TI que permite uma integração de todos os processos operacionais, que fornece maior controle sobre a operação de todas as lojas. Isso aqui é o que a gente analisou na Nelgrid também. Mas acredito que tenha sido isso que ela fez. O ano foi marcado pela integração dos grupos de franqueados, recém-dquiridos, e a criação de uma estrutura necessária para uma operação de larga escala, dado o crescimento da companhia. Em tal ano, a companhia atingiu um bilhão de reais em vendas e inaugurou a Universidade do Laser. Assim, olhando os fundamentos aqui, nenhum ano teve um bilhão em vendas, né? Sim, pelo menos não em termos de receita líquida. Mas, aí eu não sei se ela está considerando receita bruta aqui, eu não consegui entender isso aqui. Eu olhei lá também no release, não achei nada. Mas, vamos lá, né? Um centro de treinamento que permite o treinamento de 3 mil consultores e fisioterapeutas por ano, bem como ampliou sua presença digital através do lançamento de e-commerce e desenvolvimento de novas funcionalidades. Pandemia mundial da Covid permite a companhia evoluir de forma significativa no caminho da digitalização. Então, ela conseguiu se adaptar bem quando as lojas ficaram fechadas, né? E aí o pessoal conseguiu agendar os tratamentos, obviamente com restrição de horário, restrição de pessoas na clínica, e aí o atendimento até em casa, né? Nem sei se ela faz aqui atendimento em casa, eu não consegui descobrir isso aqui. Mas, acredito que deva fazer sim, né? Dependendo do tratamento, não sei. Ou se faz só na loja. Então, aí eles vêm falando aqui do modelo de negócios, falando que tem aproximadamente 78% da população feminina brasileira entre 12 e 65 anos, e 9% da população masculina utiliza algum método de depilação. Então, totalizando 69 milhões de usuários, mais ou menos aqui o público-alvo dela, entre aspas, né? Nesse contexto, a depilação é a lei de destaques como método mais alto potencial. E aí vêm falando aqui dos possíveis potenciais de crescimento, tanto depilação à lei quanto estética facial. No Brasil, 12% das mulheres em cima de 16 anos fez ou já fez o uso de algum procedimento de estética facial. Totalizando quase 10 milhões de mulheres. Então, é um mercado gigantesco, né? Então, o mais importante para você crescer nessa... Expandir de uma forma como ela fez nos últimos anos é tendo público para isso, né? Porque não adianta também você ficar criando loja, loja, loja e não ter demanda. Então, aqui, esse mercado de atuação, ela mostra que tem um público grande e que faz sentido, sim, esse crescimento um pouco mais avançado, né? Mais rápido. E aqui, eu entrei no site dela só para você ter uma ideia dos produtos que ela tem. Então, depilação feminina, depilação masculina. Então, por exemplo, eu já pensei também em fazer depilação à lei na barba aqui, para não ter que ficar toda hora fazendo a barba. Pô, toda hora, dia sim, dia não. Normalmente, eu faço, né? Dá a maior preguiça de fazer. Mas, tipo, hoje eu fiz. Aí, amanhã eu não vou fazer. Aí, depois, sexta, eu tenho que fazer. Aí, vai lá, pô, não era mais fácil. Tu ir lá, faz a sessãozinha lá rapidinho, pum, 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 marca onde você quer. Depois, nunca mais precisa fazer. Aí, beleza, né? Mas aí, também tem gente que faz no peito, faz nas costas, quem é muito cabeludo, né? Depilação feminina. Ó, depilação masculina. Costas, costeletas, laser na nuca, né? Aqui também, fica crescendo o cabelo aqui atrás. Fica raspando aqui, ó. É. Interessante. Nos ombros, tem gente que é muito cabeludo, né? Abdômen. Vamos ver, depilação feminina. Ah, fazem tudo aqui, né? Não vou ficar vendo aqui, mas axilos e tal. Mais lei. Eu acho que só sobrancelha aqui não tem, né? Porque é muito perto do olho e a galera não faz. Mas, de resto aqui, ó. Onde estamos? Você pode escolher aqui. Ó, vamos ver Rio de Janeiro aqui, que é onde eu tô. Vamos ver se tem. Aí, ó. Vários aqui, né? 47 lojas no Rio de Janeiro. Então, gigantesca, né? Aqui tem um videozinho, depois se você quiser ver melhor. E vamos aos comentários de desempenho do terceiro trimestre, foi o último divulgado. Também não tem nenhuma apresentação. Não colocaram depois do IPO ainda. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eles resolveram fazer através desse release aqui, né? Falando do espaço laser e tudo o que a gente acabou de ver e a mensagem da administração em 2020, né? Que foi bastante desafiador com o mundo todo. Movimentação das pessoas. Espaço laser não foi diferente. Buscar, segurar, botar todo mundo de home office e tal. Desenvolvendo curso de treinamento teórico de reciclagem, a modalidade de distância. Estabelecendo rotina de conversa, blá, blá, blá. Mantivemos contato com todos os clientes, que inclusive foram capazes de continuar vendendo os pacotes, mesmo com as lojas fechadas. Comprovando a confiança e lealdade em nossa base com a nossa marca. Investimento em nosso e-commerce. Aplicativo pra tornar a vida dos clientes ainda mais fácil e prática. Isso é sensacional, né? Ou, no mínimo, hoje em dia, pré-requisito. Em 30 de setembro, 554 lojas, blá, 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 né? A receita líquida, obviamente, foi impactada, né? Diminuiu 37%, passando de 500 milhões pra 315 nos nove meses aí de 2019 pra 2020. Decorrência das medidas resistivas associadas à disseminação da pandemia, tivemos que encerrar temporariamente as operações das lojas, a partir do dia 23 de março. Então, foi impactado, impactou uma parte do primeiro trimestre, mas o grande impacto veio aqui no segundo trimestre, né? Foi o maior prejuízo aí, quase 100 milhões. Então, durante esse mês, apesar de estarmos realizando vendas de novos contratos, contamos clientes ativos pagando serviços previamente contratados. Não foi possível realizar sessões nas unidades que estiveram fechadas. Consequentemente, conforme as práticas contábeis, não ocorreu reconhecimento de receita sobre os serviços, dada a impossibilidade de serem prestados. Aí, o custo dos produtos, né? Uma empresa, vamos ver a margem mais ou menos aqui. É, 114 para 36, vou botar aí 600, uns 30% de margem é bista aí, mais ou menos. Aí tiveram a questão lá da medida provisória, parte dos consultores de totalidade, dos fisioterapeutas e companhia tiveram seus contratos de trabalho temporariamente suspensos, gerando uma economia de aproximadamente 15 milhões. Mesmo assim, não foi suficiente para manter as operações totalmente funcionando. Com loja fechada, não tem milagre, né? Aqui, análise, não tem muito o que falar. Pô, você depende da loja aberta para poder oferecer o seu serviço. Se fecha a loja, não tem o que discutir, né? Vai fazer o quê? Muito difícil, né? Você vai fazer um APP, vai tentar se virar, vai tentar diminuir custo, mas no final, porra, é muito difícil, fica um resultado muito distorcido, né? O que você tem que olhar aqui foi a questão da despesa financeira, que aumentou bastante comparada aos nove meses de 2019, principalmente devido ao breakup free, referente à quitação antecipada das debêntures e emissão da corpóreos. Controlada a companhia durante o segundo trimestre de 2020, bem como a negociação e alongamento de algumas dívidas e variação negativa na linha de perda de corrupções de compras e vendas de participações de não controladores. Então, lucro líquido do exercício, passando de lucro de R$ 85 milhões para um prejuízo de R$ 65 milhões no nove meses de 2020. Obviamente, pode ter diferença aqui para o fundamentei, mas tem que ver o que ela considera aqui. Normalmente, ela desbota o lucro líquido ajustado aqui. Essa redução é explicada pelas demais variações, comentados acima. Inversão de caixa, investimentos e redução, principalmente em decorrência da menor abertura de lojas no período. É claro que, com loja fechada, sem demanda, não vai ficar lá investindo em novas lojas. Doideiro. E o endividamento aumentou 91% de R$ 249 para R$ 487, principalmente por conta da captação de cerca de R$ 370 milhões no primeiro semestre de 2020, nos quais foram utilizados para quitar dívidas antigas e enfrentar a recessão da Covid-19. Então, foram os principais comentários aí. Acho que não tem muito o que falar aqui. Vamos ver se tem aqui. Análise. Aqui são as controladas. Aquela tem participação direta ou indireta. Olha a quantidade de empresa. Rapaz. Coisa pra caramba. E acho que é isso. Não tem muito o que falar aqui mais da Espaço Laser. Vou dar a minha opinião final aqui. Eu acho que é uma empresa grande, com um bom know-how de pessoas por trás. Tem a questão da Xuxa, a investidora. Tem a questão daquele fundo que é especialista nessa questão de franquia. Ela conseguiu crescer, pelo menos vamos considerar até 2019, ter um grande crescimento. Saiu ali de 2018, 2017, 120 lojas para 550. Então, multiplicou quase por 5 o número de lojas. É um crescimento fenomenal. Quer dizer que existe demanda no Brasil para esse tipo de serviço. E a Receita também vem acompanhando esse crescimento. Mas o problema é que, como a gente não tem muitos dados para analisar, acaba distorcendo um pouco a análise. E dá para ver que esse crescimento está comendo a geração de caixa da empresa e ela está necessitando se endividar para poder suportar esse crescimento. Ela não está conseguindo crescer com o resultado próprio dela. Então, pelo menos é isso que aparenta os balanços que a gente tem em mãos. Aí ela começou a segurar o CAPEX, obviamente, no segundo, terceiro trimestre. Não vai ficar abrindo loja com a pandemia. E aí começou a gerar caixa positiva. Então, aparentemente, essa geração de caixa negativa é uma escolha da empresa em troca do crescimento que está vindo através de Receita. Dobrou praticamente a Receita de 2018 para 2019. Então, não tem problema, temporariamente, ficar com uma geração de caixa negativa, contando que isso se transforma em lucro no futuro. Remuneração também está mais ou menos. Não vou dizer que maravilha, mas está aí. Eu vou considerar uma empresa regular, porque não me chamou muito a terça. Atenção, eu acho que me chamou mais a atenção, foi essa megalomaníaca de crescimento. Eu acho que ainda tem muito espaço para crescer também no Brasil. E acho que é isso, né? No Reclame Aqui também, a gente acabou não puxando aqui, mas seria legal de ver lá. Depois, a gente pode até dar uma olhada aqui, vamos ver. Vamos ver. Espaço Laser. Dá para... Aí, nota 6,8, né? Não é, nossa. Nos últimos seis meses, 2020, 2019 foi bom, 2020 regular. Geral bom, né? Então, não é assim... Uma empresa, nossa, que maravilha, mas está aí. Vamos ver os comentários da galera aqui, enquanto eu bebo uma água. O que vocês acharam aí do Espaço Laser? Já frequentaram alguma vez? Já fizeram algum serviço? A esposa aí já fez algum serviço? Gostou, não gostou? Vamos analisar aí mais um pouquinho, antes de a gente passar para a próxima. Ah, o Harry está falando aqui... Ah, negócio sem barreira de entrada e com o controlador vendendo sua participação. Se o negócio é bom, para que ele vai vender sua participação? É, às vezes é para suportar esse crescimento todo. Então, às vezes você vai ter que abrir mão de parte das suas ações para poder suportar esse crescimento, se financiar para poder abrir mais lojas, por exemplo. Nem sempre pode ter um conflito de interesse por trás, entendeu? Mas essa questão que você falou, ah, controlador e parentes tinham franquias que seriam recompradas pela empresa. Mas aí, realmente, a que valor que foram compradas, quantos foram pagos e quantos foram recompradas, aí é uma pergunta para o RI, né? Não faço ideia. Não, não falei isso aí, senhor, não. Ela está falando, na minha cidade, eles estavam fazendo promoção de quase 3 mil por 900 reais. É, vocês tiveram que adaptar alguma coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma promoção aqui. Ganhei 3 sessões grátis. Faço 3 sessões de depilação a laser grátis. É. Interessante. Vou ver se eu vou um dia lá fazendo a barba. Só que aí não pode pegar sol, tem um bagulho desse, é meio chato essa parada de laser. Aqui, ó. Eles vêm falando aqui. Como é que funciona e tal. Cadê? Cara, em algum lugar aqui. Vinha falando, ó. Conheça as áreas, pode ser feita. Ah, está aqui, ó. Existe algum tipo de restrição? Ah, pacientes bronzeados, aí não pode ter que ficar um tempo sem pegar sol. Aí, sei lá, né? Não, estou falando aqui, né? Tem algumas restrições, né? Não é? Ah, está falando se dói. Vamos ver aqui. Ah, método mais sofisticado, que possui um diferencial, promove uma depilação mais segura, rápida e confortável. Vantagens, resultado permanente, menos dor, mais eficácia. Mas eu lembro que também não é para sempre, né? Você tem que pelo menos, sei lá, uma ou duas vezes por ano ir lá e fazer a sessão de novo. Então, por exemplo, digamos que eu fiz na minha barba aqui. Daqui a um ano eu vou ter que ir lá e fazer pelo menos uma sessão para dar uma reforçada aí, né? No efeito do laser. O pelo, na teoria, ele cresce de novo, né? Assim, ele não vai crescer na velocidade que cresce hoje. Tipo, se eu fizer a barba hoje, na sexta tem que fazer de novo. Já está grande. Mas no laser não, ele vai se segurar por mais tempo, né? Até nascer e começar a tentar nascer de novo. Ó, é mesmo definitiva? Sim. O método age progressivamente ao longo de 10 sessões. Só a maior parte são realizadas entre 45 e 60 dias de intervalo. Condições humanais, blá, 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 quantas sessões são necessárias para eliminar os pelos. Em média, 10 sessões. Mas eu lembro, que me disseram que, apesar de, depois dessas 10 sessões, você vai ter que fazer pelo menos uma sessão anual aí. Não posso estar errado, né? Não sei. Aqui em Recife, as lojas são só em shops, mas quem utiliza o serviço é só em lojas. Legal. O fundo que entrou dela e do Semenzato, né? É do Semenzato? Acho que sim. Está escrito aqui no histórico dela. Olha essas bagaça aqui. 2015 ali, ó. É, franquias SMZTO. Não sei se é isso. Fala, Chará. Bruno está falando, uma vez eu pensei em fazer uma barba, mas depois li alguns comentários falando que cresceu falhada, então para a pessoa piorou, aí desistiu. É, tem essa questão. Do ponto de vista do investidor, é bom que não seja definitivo. Com certeza. Dá uma errada ali na barba só para poder o pessoal voltar. É, mas aí a pessoa vai ficar a pé da vida e não vai voltar mesmo. É, mas aí a pessoa vai ficar a pé da vida e não vai voltar mesmo.